Olá, meus irmãos e irmãs, alegria estarmos juntos em mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Neste dia tão importante a nossa fé, dia do Senhor, nós celebramos também hoje a anunciação do Senhor. Maria recebe este anúncio de que é a mãe do Salvador e por isso nove meses antes do nascimento dele, de Jesus, aqui estamos reunidos, confiando, consagrando tudo ao coração da sempre Virgem Maria, pedindo que ela interceda por nós e que neste dia também, com muita alegria, possamos pedir Maria Passa na Frente. Iniciemos com alegria também, então, mais este dia da nossa novena. O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente do Fortalecimento da Minha Fé. Neste dia da nossa novena, pediremos Maria Passa na Frente da Minha Fé. Como Maria, precisamos acreditar no projeto do amor de Deus, nos planos que o Senhor tem para nós e é a fé que nos sustenta também no nosso caminho de santidade. Por isso, hoje, entregamos ao doce coração da Virgem Maria as intenções pela nossa fé e por nós, para que acreditemos como Maria. Também invocamos as graças e dons do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos neste dia, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente para que eu tenha uma vida de oração. Maria, passa na frente da minha audição espiritual. Maria, passa na frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa na frente para que tenha eu ouvidos de discípulo e boca de profeta. Maria, passa na frente para que minha fé seja associada às boas obras. Maria, passa na frente para que eu tenha profecia no olhar. Maria, passa na frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo. Maria, passa na frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Igreja. Maria, passa na frente para que nós estamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, padres, diáconos e todo o povo santo de Deus. Deus, peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa fé. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente para que nós estamos sempre em comunhão com os filhos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Maria, vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, neste sábado, que alegria, um dia mariano, sábado é sempre um dia confiado a Nossa Senhora. De forma muito especial, temos esta solenidade de anunciação. O anjo Gabriel vem a Maria e, é claro, ela se sente ali, diz a palavra, perturbou-se, se inquietou. Claro, uma grande missão. Mas há um dom nessa palavra, nesse evangelho. O anjo diz, a voz do próprio Deus, através do anjo diz, não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Hoje também, apresentemos ao Senhor o que nos aflige. Peçamos a Deus a graça de encontrar na presença dele sustento, força, sabedoria a nossa vida. Peçamos hoje, de forma muito particular, a Nossa Senhora, a sua proteção e intercessão sobre nós, para que aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida, também possa ser acolhido por nós. Maria diz, faça-se em mim, segundo a tua palavra, a tua vontade, porque ela encontrou graça diante de Deus. Eu e você, também encontramos graça diante do Senhor. Sigamos firmes e peçamos também hoje, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós, agora, vamos também entoar como Maria, este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, passando na frente. Eu venho hoje dar o testemunho sobre o meu pai, que fez uma cirurgia de retirada da próstata alguns meses atrás. Durante essa cirurgia, houve alguns erros médicos, que levou a um rim dele parar de funcionar. Aí, os médicos decidiram colocar um catéter. Mas, durante esse procedimento, eu rezava sempre as novenas. Enquanto ele estava no hospital, levava a gobenta para ele tomar e passar no local. Aí, durante o procedimento de colocar o catéter no rim dele, a hora que estava colocando, o rim dele voltou a funcionar. E eu acredito muito que foi Nossa Senhora que passou na frente. E agradeço muito a ela, sou muito grata a ela e a TV Rede Vida. Obrigada por essa bênção alcançada. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria todos os dias entrarmos aí na sua casa, através da Rede Vida de televisão. É uma alegria para nós saber que temos estado juntos, através das missas, das novenas, dos programas, desses momentos que fazem crescimento espiritual, pessoal, em nossa caminhada. A Rede Vida chega a lugares onde, muitas vezes, as comunidades têm dificuldade da missa diária, por exemplo. Em lugares onde as pessoas ainda não podem sair de casa, às vezes idosos, enfermos. E a Rede Vida tem estado presente junto com você. Por isso, nesse dia, eu quero pedir duas coisas a você. Sempre reze por nós. Interceda pela nossa missão. Seja bem feitor através também da oração. E se você puder, também neste dia, ligue para nós, fazendo sua doação, conforme a sua possibilidade. Aquilo que te for possível neste momento, mandando a sua doação através do nosso número do nosso Pix, que é o mesmo número do nosso WhatsApp, no 119-1300-9207, ou ainda entrando no nosso site e descobrindo ali o melhor caminho de doação para você, que é o juntos.redevida.com.br. Nós contamos com você. Benção do Santíssimo É sempre uma alegria. E eu quero agradecer a você que tem escrito para nós, partilhado o seu testemunho, sua intenção de oração. Lembrar você que ainda não fez, que não escreveu ainda e quiser fazer isso, faz. Porque isso alegra aqui o nosso coração. Hoje eu quero agradecer a Sofia Senenko Dombroski, de Ponta Grossa, Paraná, Marlene Silva Santos, de Maceió, Alagoas, e o Paulo Akioshi, de Santo André, São Paulo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, eleve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs, eu quero também rezar esta nossa Dezena do Terço, Maria Passa na Frente. Rezar nesta Dezena, de forma muito especial, pela nossa fé. Maria Santíssima nos ensina que a fé pode mover montanhas. É pela fé que nós encontramos os milagres de Deus, que a missão que o Senhor nos dá como deu a ela, se torna possível. E aí, por isso, somos capazes. Por isso, rezamos esta Dezena do Terço, na intenção da nossa fé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente das pessoas que estão desacreditadas. Maria, passa na frente dos que estão vivendo o luto. Maria, passa na frente das pessoas desaparecidas. Maria, passa na frente das almas que estão no purgatório. Maria, passa na frente da minha paróquia. Maria, passa na frente do Papa, dos bispos, dos padres, e de todas as autoridades da igreja. Maria, passa na frente dos irmãos, também de outras religiões. Maria, passa na frente da paz em todo o mundo, pelo fim da guerra em tantos lugares. Maria, passa na frente da crença para que seja incondicional. Nós, hoje, pedimos isso. Que Nossa Senhora passe na frente. E nos ajude a ter uma fé que não se abala. Mesmo diante das dificuldades do nosso caminho, das nossas estradas da vida, que você possa, como Maria, que viveu dificuldades ao longo da sua história, mas acreditou que Deus estava cuidando de tudo, assim seja também para nós. E que desça sobre você a tua fé, para que você acredite nos impossíveis de Deus. E acredite que para Deus nada é impossível. A bênção, proteção e paz de um Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final de mais um dia da Nossa Novena Maria Passa na Frente. Quero te agradecer por sua presença, amiga, por rezar comigo em mais este dia da Nossa Novena. E te lembrar que estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã e às oito da manhã, aos sábados, às onze horas da manhã e também aos domingos, às seis e meia da manhã. Não deixe também de enviar para mim as suas intenções, seu pedido de oração, de partilhar comigo como tem sido. A Novena Maria Passa na Frente em sua vida. E escreva para nós, mande a sua intenção, partilhe conosco também esse pedido de oração. Escrevendo para nós, através do nosso WhatsApp, que também é a nossa chave Pix, né? É também o número do nosso WhatsApp, a nossa chave Pix. No número 11 913 00 9207 Ou ainda para o nosso site, juntos.redevida.com.br Fique com Deus, fique na paz! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.